Iago, qual a mensagem você poderia nos deixar para que cuidemos melhor do nosso planeta, incluindo, é claro, os animais? Acho que você falou o tempo todo. Olha só, lê essa pergunta de novo. Iago, qual a mensagem você poderia nos deixar para que cuidemos melhor do nosso planeta, incluindo, é claro, os animais? Incluindo, como se não fosse... Entendi. É exatamente isso que eu quero... Nós somos animais. Exatamente. Nem incluindo. Não é incluir. É viver todos. É esse muro imaginário. Que tem que ser rompido. Que eu quero destruir, eu quero derrubar. Porque primeiro, as pessoas estão tão naturalizadas com esse muro que elas não enxergam mais esse muro. Exatamente. Então, tipo assim, a mensagem que eu quero realmente deixar é que, cara, existe a vida e a não vida. Existem os seres vivos e o que não é vivo. Todo mundo quer continuar vivendo, quer continuar aprendendo, quer continuar realmente aproveitando essa rápida passagem que a gente tem. Que umas são mais curtas, que outras são mais longas. Mas que a gente tem que aproveitar a cada momento, né? Então, enxergar os animais como seres, como passageiros nessa mesma viagem que a gente está vivendo, de aproveitar o nosso mundo, é realmente o que eu quero deixar para as pessoas. E mais, que é uma coisa que a gente pouco falou, mas é uma das minhas outras bandeiras, né? Uma das bandeiras centrais do meu trabalho. É realmente entender que o nosso planeta é nossa casa. Não tem esse papo de, ah, vou pegar outro planeta, vamos para outro planeta, cara. A vida nasceu aqui. A vida que conhecemos, que a gente não sabe se nasceu em outro planeta, ela nasceu aqui. A gente tem a vida... E uma coisa que eu acho interessante falar, que é o seguinte. As pessoas, elas costumam acreditar que o planeta, a distância do sol, todas as configurações, elas, na verdade, elas foram... Elas surgiram para que a nossa vida surgisse. Mas não, é o contrário. A nossa vida surgiu com base no que tinha. Você não faz um bolo sem os ingredientes que você não tem. Você tem que ir no mercado, você tem que comprar. Então, a vida tinha ingredientes. O que foi dado foi o que foi produzido. O que foi produzido foi o que... Então, assim, entender que o nosso planeta precisa da gente, que a gente precisa olhar para as partes negativas do que a gente fez, do que a gente está vivendo. A gente está num momento muito delicado, onde várias espécies estão sendo extintas por causa de comportamentos nossos. Então, eu quero realmente destruir esse muro que não existe, galera. Não existe, não existe esse muro. Nós somos animais, assim como um macaco é um animal, assim como um cachorro é animal. A gente tem diferenças evolutivas, mas somos animais. Então, a partir desse momento... Estamos todos na mesma arca de Noé? Na mesma arca, na mesma árvore da vida, né? E nós precisamos derrubar esse muro para poder enxergar a vida como ela deve ser enxergada. Então, a mensagem que eu tenho é realmente essa. Respeitar todos e aproveitar a viagem que a gente está vivendo. E o dinheiro que se gasta para ir para Marte, a gente poderia investir e recuperar o nosso planeta. Seria muito melhor. Nossa, não seria? E olha só, vamos lá. Obrigado.